E aí rapaz, olha quem assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Unboxing desse jogão aqui, ó, que eu joguei ano passado, tem um dos melhores jogos que eu joguei, e agora aqui no Brasil, pela Grock. Lembrando que aqui vai ser o unboxing cortado do Ark Nova, porque na íntegra, ao vivo, rolou lá na Twitch TV. E aqui a gente bota uma versão editada, de tudo que eu falei lá. Se você quiser, fica uns dois, três meses disponível, a live inteira lá pra você poder assistir, sem corte, sem nada, pra saber como foi abrir a caixa do Ark Nova. Mas antes disso, eu tenho um monte de recado pra dar pra vocês. O primeiro deles é, já começou a votação do prêmio Ludopedia. O Aftermath tá participando aí mais um ano, bombando. Na descrição do vídeo tem um link pra você poder ir lá no Ludopedia e votar no Aftermath, pra fortalecer aí a nossa marca, a nossa criação de conteúdo, o nosso poder de barganha pra tentar fazer um mercado mais honesto da criação tabulina. Pra que a gente consiga, pelo menos, ganhar o mínimo pra pagar um editor, pra pagar o material que a gente usa pra poder gravar. Quero ganhar dinheiro não, sou arquiteto, beleza? Mas seria bom o Aftermath receber o seu voto pra gente ter um poder de barganha maior no mercado de influência e a gente poder balizar esses valores. E temos também nosso plano de apoio lá no PicPay, onde você pode ir lá procurar por Aftermath VG, escolha qualquer um dos três planos que te ajudem a gente absurdamente. E assim que eu receber a notificação, já te coloco no grupo do WhatsApp, você vai estar participando de quatro sorteios mensais aqui no canal. Dois cupons de desconto na Tabula Games, um cupom de desconto na Grulia 3B e uma bolsa da Turnos virada pra você poder carregar a sua coleção. Então fortalece a gente aí. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares, a Tabula Games, uma loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade e segurança. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que agora tem três modelos de bolsa sarados, irados, pra colocar o seu jogo dentro daquela bolsa, pra poder carregar com tranquilidade aí, sem estresse. São três tamanhos e um desses eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E a Grulia 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra poder imprimir, deixar um jogo bonitão bacanudo em cima da mesa. Agora tem adesivo pra atacar nos mim, poder tirar os mim pra mais bonito ainda. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso. Na descrição do vídeo tem um link pra todo mundo, pra lá dar moral, pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, não se esqueça que o link pra comprar o jogo também tá na descrição e você fortalece o Afternet muito se comprar por esse link. Só vamos, até mais. Bem, vamos lá. O Afternet tem sete anos de existência. Vai fazer sete anos agora em abril, dia 15 de abril. Sete anos. Nós estamos aqui desde 2016. A gente cria conteúdo desde 2016. E eu li várias paradas aí, porra, de criador de conteúdo é comprado, criador de conteúdo é obrigado a dizer que gosta. Irmão, pra mim isso aí eu vejo o que nem terraplanista falando. Um monte de entendedor de porra nenhuma falando sobre algo que não sabe. Sobre algo que não sabe. E já tinha gente semana passada dizendo Ah, criador de conteúdo que falar bem ou mal do jogo é porque tá passando pano, é porque tá comprado e por aí vai. Os caras nem querem saber do que vai acontecer, né? Os caras nem querem saber do que vai acontecer. Já tá falando antes e tal. Teve até um post que eu me dei o trabalho de responder porque quem criou o post é um pela saco aqui do Rio de Janeiro. É um cara aqui do Rio de Janeiro que a maior galera não gosta do cara. Sacou? A maior galera... Porra, o maluco chegou no lugar vendo... Ih, cara, olha quem chegou aí. Sacou? Ninguém gosta do maluco. Mas, enfim. Eu me dei o trabalho de responder lá. Porque ele questionava uma parada que eu tinha dito e tal, não sei o que. Aí outros caras foram na aba, foram no hater lá e foram e continuaram falando tal, não sei o que. Mas o que acontece? O Aftermath, ele não vai jogar sete anos de reputação construída por causa de um jogo de 450 reais. Isso aqui, isso aqui, o Arquimóvel, custa 450 reais. Eu vou jogar a reputação do Aftermath no lixo por causa de 450 reais. Então, a gente tá há sete anos aí e a gente não vai queimar a nossa reputação por causa de um jogo de 450 reais. O que o Vitor Faria botou agora aqui no chat que eu já mandei ao vivo na live da Galápagos que eu não gostava do jogo que tava anunciando. Que é o Dungeon Fighter, que eu acho uma merda. Continuo achando horrível o Dungeon Fighter. E eu anunciei na live da Galápagos e eu virei e falei não gosto desse jogo, eu não suporto esse jogo. Sacou? Não dá, esse jogo não rola. Eu acho muito ruim e tal. E eu tinha falado pra Galápagos antes. Falei, Galápagos, esse jogo é no curto. E a Galápagos, vamos embora. Vamos manter. Foi bom porque até aumentou a credibilidade do evento naquela época. que todo mundo falava que todo mundo recebe pra participar dos Polier Fest e falar bem dos jogos. A gente não recebe e a gente não precisa falar bem dos jogos. Tanto que eu falei mal. Beleza? Então já tinha gente, antes de chegar hoje, dizendo que a gente já tava tudo comprado pela Grock pra falar bem do Ark Nova. O jogo, eu já falo bem, antes mesmo de eu saber que era da Grock. E falei bem depois de saber que eles iam lançar no Brasil também. Pra mim foi o segundo melhor jogo que eu joguei em 2022. Só perdeu pro Bitoku. Bitoku foi o melhor jogo. Ark Nova foi o segundo melhor jogo, pô. E acabou, meu irmão. E é isso. Tá? O jogo chega no mercado, chega com problemas. Eu jamais vou falar pra você não reclamar dos problemas do jogo que você comprou. Você tem que reclamar. Você tem que entrar em contato com a editora. Cobrar uma solução. Cobrar um posicionamento dela pro problema que tem. Ponto. Isso não é indiscutível. Isso não é Ah, eu acho isso maneiro, eu não acho isso maneiro. Isso tem que acontecer. E acabou, porra. Acabou, mano. Qualquer jogo de tabuleiro que você compre que você não tenha gostado da produção veio com defeito seja lá o que for você tem direito de reclamar. Agora o que você não tem direito é querer exterminar com a editora. O que você não tem direito é criar mentira criar perfil fake usar a mesma foto várias vezes de um problema que não aconteceu várias vezes pra tentar se promover. a gente sabe que você é especialista em criar perfil fake a gente sabe do seu passado da sua história pra quem não tá ligado sacou? Teve pessoas super engajadas em tentar derrubar a groc com esse lance do arco novo. Mais uma vez mais uma vez tem que reclamar tá puto tá bolado reclama entre em contato com o saque da editora e senta o prego meu irmão. Ó é isso 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 não tá maneiro e acabou agora ficar de caozinho ficar de mimimi de xanxanin xanxan porra tem o que? Tem 12 anos de idade caralho? Tem 14 anos de idade adolescente? resolve essa porra vira pro editor e fala meu irmão comprei isso aqui e tá uma merda como é que eu faço pra trocar? Como é que eu faço pra pegar meu dinheiro de volta? Aí fica entrando no papo torto de safado de safado que usou perfil fake no passado pra manipular a editora e tá usando perfil fake hoje pra espalhar mentira porra. Ah Fabrício você tá dizendo que não tem todos os erros que deveria ter pode ter todos os erros você tem que reclamar com a editora não é pela saco ficar em grupinho do whatsapp ai fiquei sabendo que a outra editora lá o cara quase morreu do coração ai não sei o que ai porque no spirit island porque na época das gigantes tu nem sabe o que aconteceu com as gigantes jogos seu otário tu nem sabe o que aconteceu com as gigantes jogos por que as gigantes jogos acabou ou não acabou qual foram os problemas de impressão que tiveram das gigantes jogos ai porque tudo que faz na groc sai ruim sai ruim porque a groc não te dá moral no teu evento ai você vai falar que dá tudo ruim na groc sacou só que você pode ser malandro pra quem tá chegando ai quem tá chegando pode beber da tua água te dar a mãozinha o caralho mas quem já tá que a moto é pão sabe que tu não vale nada sabe que tu não vale nada porra sabe que tu não vale nada sacou então você que comprou o jogo se sentiu lesado pede dinheiro de volta porra você que comprou o jogo tá ruim o manual os caralho reclama porra agora não se junta com o safado pra querer acabar com a editora não e eu falo isso porque a maior galera já tentou se juntar pra acabar com a after match e se fudeu quebrou a cara teve gente que se juntou pra derrubar o after match e se fudeu porra não arrumou nada vai fazer agora vai fazer agora 5 anos vai fazer agora 5 anos que juntou o maior galera tentando pra acabar com a after match chamaram o after match o Fabrício do after match de abusador chamaram o Fabrício de um monte de merda todos que bateram contra mim e se fuderam hoje não são nada são pessoas completamente irrelevantes todos que bateram de frente se tornaram pessoas irrelevantes por que? porque mentiram porra porque mentiram então não vou deixar eu não vou concordar com gente mentindo se juntando fazendo mentira pra prejudicar uma editora porra e olha que eu já tive vários problemas com a Grock a gente não conseguia fazer nenhuma ação junto agora a gente consegue fazer a ação junto sacou? aí por que eu vou acabar com a editora? qual é o interesse? de acabar com a editora? aí tu vai ver meia dúzia vai no board game geek ai vou mandar aqui um comunicado vou mandar um comunicado lá pra fora pra acabar com eles de vez porra tu é tão burro que tu tá mandando pra pessoa errada tu tá mandando pra Grock que fez a versão em inglês você não tá mandando pra quem é dono da licença o animal procura quem é dono da licença e manda pro dono da licença então nem pra nem pra se organizar nem pra se organizar pra ser malvadão você consegue seu merda tentou boicotar o DOF em São Paulo se fudeu sacou? então não tem caô não tenho medo de você não tenho medo de você juntar sua corruptela aí pra tentar bater de frente com a afternet já teve gente com muito mais engajamento em derrubar a afternet que não conseguiu derrubar e se fudeu tá se fudendo aí sacou? então não tô nem aí pra você meu copado não tô nem aí pra você não tem essa pra de ah vou passar a sorte de vocês cara que eu tô com a voz fodida com a causa do Vasco ontem porque senão tava pior tava falando muito mais tava falando muito mais beleza? então você não é só porque a Grock não aponta o evento porque sabe os donos da Grock estavam aqui em 2015 quando você usou perfil fake pra jogar opinião pública contra a editora que não mandava jogo pro teu evento a gente sabe quem você é ah Fabrício não adianta perguntar no chat quem é que eu não vou falar quem é não porque ele gosta de processar os outros gosta de ameaçar de processo os outros mas quem é apoiador do afternet sabe quem é quem é de São Paulo das antigas sabe quem é quem é do board game das antigas sabe quem é então não vem de caô meu irmão seja homem não vem de caô não vem de caô tá ruim tá ruim aqui dentro tá uma merda aqui dentro vai lá na porta da Grock vai na loja que você comprou pede o dinheiro de volta pede a porra do dinheiro de volta agora não vai criar porra grupinho fake 500 perfis fake porra até perfis fake no Instagram tá criando pra querer vir manipular a parada porque não vai meu irmão não vai a gente vai cercar você de todos os lados uma hora alguém vai bater pra mim pô mas esse maluco aí porra você sabe que esse maluco acabou acabou então não vai ter covardia aqui eu vou abrir essa parada não sei o que tem aqui dentro não sei como está aqui dentro não sei porra nenhuma do que está aqui dentro não sei se vai vir igual de todo mundo se vai vir diferente não sei sacou só que o Aftermath não se vende por 450 reais o preço do jogo pode ser 450 reais eu vou jogar sete anos de criação de conteúdo do Aftermath pra falar que é uma parada boa é uma parada é uma merda por isso que eu não falo nem de jogo por isso que eu não falo nem de jogo que eu não gosto o meu acordo com as editoras é pô eu queria falar desse jogo aí daqui pô esse jogo aí já teve já teve caso a própria Galápagos pô eu queria te mandar isso 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 aí por recém não adianta não isso aí não anda que não vai ter tempo de eu falar e tal e a gente vai resolvendo então o que é mais pra falar pra vocês é e criador de conteúdo se ganhasse dinheiro eu não tava fazendo live essa hora criador de conteúdo se estivesse ganhando dinheiro eu nem acabar a live aqui pegar aqui o meu kit Max Can aqui ó e gravar o bloco de regras do Palácio de Carrara que vai ser o vídeo da semana então vamos parar de caô vamos parar de porra não tô falando mais uma vez não tô falando que você não tem que reclamar é óbvio que você tem que reclamar é óbvio que você tem que ficar desgostoso com o que foi entregue você pagou por um produto esse produto não foi entregue de maneira satisfatória você tem todo o direito de reclamar mas você não tem o direito de ser covarde e se juntar com um safado pra tentar derrubar uma editora beleza tem editora pra caralho aí ó fazendo merda também e você não vê esse carinha aí bater do mesmo jeito tá porque ah não porque essa aqui me dá moral no meu evento tá então vão botar a cabeça no lugar mais uma eu já falei isso uma porrada de vezes vão brigar de maneira certa essa parada de sair do soco sem mirar ninguém vai chegar a lugar nenhum você tem que saber brigar você tem que saber lutar da maneira certa qual é a maneira certa de você acertar uma editora é devolver uma parada que eu não gosto isso aqui custou 400 e 450 reais né 450 reais menos 30% vamos fazer uma conta de padaria aqui vamos fazer uma conta de padaria aqui 400 reais menos 30% isso aqui pode ter custado 315 reais 310 reais pra loja ela botou 30% em cima que é a margem dela sacou e se contar que sei lá pra editora custou 200 prata a editora tá ganhando 100 porrada em cima devolve 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 porra devolve você tem todo o direito de devolver e não querer essa parada aqui agora querer vamos quebrar por que vamos massacreditora agora que faz uma porrada de coisa maneira no mercado de jogo aí vamos fazer o que primo coelho bem vindo ao chat primo coelho também é fechamento na luta sabe quem é quem é quem tamo junto primo então tem essa porra de água vai passar pano não tem passar pano de porra nenhuma não passar pano eu passo ali na cozinha ali quando eu derramo água quando eu cago a porra da cozinha eu vou lá e limpo que eu lavei a louça ontem quem me segue no perfil particular eu lavei a louça ontem vamos abrir vamos abrir vamos ver o que tem aqui dentro como é que vem essa versão beleza sem caô sem porra nenhuma então vamos lá alguma dúvida alguém aí com alguma com alguma questão de que o afternet foi comprado ou não que eu recebi milhões pra isso eu queria ser comprado não vou negar pra vocês não eu queria muito que chegasse uma editora pra mim e falasse assim ó vou te pagar tanto pra você viajar o Brasil jogando board game conhecendo novas pessoas e a gente documentar isso eu queria pra caralho isso mas não é uma realidade o mercado não paga essa conta eu não tô conseguindo não tô conseguindo quem pague minha hospedagem no DOF compra nós as modi porra se as modi me comprar mano porra eu não sabia de mais nada então vamos lá ó unboxing arc nova designer Matiz editora Grock Games na gringa Capstone Games os imbecil tão mandando mensagem pra Capstone Games a Capstone era igual a Grock eu sou burro só que fez a edição em inglês tu tem que procurar essa aqui ó vou dar a dica pra vocês aí ó golpistas rapazes do golpe é pra Furland que vocês tem que mandar a mensagem tá bom pra reclamar para de passar vergonha no board game geek aí daqui a pouco tá fazendo SOS pra 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 nave espacial aí porra daqui a pouco eu tô falando que a terra é plana caralho é pra essa aqui ó essa aqui ó conspiracionista fraco bunda suja é pra Furland que vocês tem que mandar a mensagem 120 minutos caô vai mais ele tá dando aqui meia hora por jogador tá não é meia hora por jogador não vai levar ali uns 45 minutos 45 minutos aí pra cima 45 minutos pra cima pra pra por pessoa tá bom então 2 horas aí a minha partida deu quanto quando eu joguei a Arquimova foi caprichado jogou eu o Paulo o dono da Grock por isso que eu tô passando pan quem venceu foi o Paulo do Covil jogou eu o Paulo do Covil o Rafael o dono da Grock e o Renan deu 2 horas e 56 deu quase 3 horas de jogatina beleza então foi mais de meia hora por jogador foi bem mais de meia hora beleza vamos lá tá como jogo expert fato mecânicas colocação de peças gerenciamento de mãos jogadores com diferentes habilidades e marcas e se marcas eu conversei lá no Instagram com a galera sobre fazer as mecânicas do as novas mecânicas novos vídeos de mecânicas usando a monecratura do Ludopedia né pra ficar mais fácil pra galera do que usar a 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 aqueles marcos o primeiro que faz isso o primeiro que faz aquilo vamos começar vou pegar aqui e vou fazer a técnica da bundinha com vocês olhando pra ninguém dizer que eu estou trocando de cópia técnica da bundinha técnica da bundinha técnica da bundinha pra ninguém falar que o Alphabes trocou de cópia ali embaixo estou tirando o plástico quem é novo no canal quiser deixar o plástico em cima da caixa pra proteger da poeira deixa que fica maneiro o Fabrício tira porque o Fabrício ensina e faz diferente eu acho essa arte do caralho essa impressão mais fosca, eu acho muito foda essa é a caixa do Arco Nova vista de frente essa é a caixa do Arco Nova vista de trás e ela de ladinho onde você deve ver mostra o meio de Brasil no fundo tem aqui não tem mas o golpista tem aqui o site da Furland é lá que tem que reclamar ah, tá aqui o bagulho da Grock tá aqui o bagulho da Grock vamos embora vamos abrir a caixa eu particularmente não gosto dessas caixas fora do formato quadrado retangular por quê? porque a distribuição de carga é diferente a distribuição de carga nesse sentido é mais concentrada nesse sentido eu gosto quando a caixa é quadrada que a distribuição da carga é maior é igual pra todos os lados né então ó caixa de qualidade não tem o cheirinho que tem o outro mas tá bonito tá bonito tirou a caixa caralho esqueceu no manual mano porra aí é foda a Grock o manual não veio no topo da caixa não não veio no manual não o manual tá aqui pra baixo ó silicazinha pra tirar o mofo tenha fé cubinhos e os marcadores aqui de casinha não é marcador de casinha né tá no fundo deixa eu jogar tá nada de muito elaborado ele é um Eurogamer né galera então a ilustração das cartas é do caralho tem os nipples se eu não me engano são tipo os funcionários que vão trabalhar pra você o unboxing da vida real isso aí os cubinhos azuis do jogador azul os cubinhos e os exágoros e os jogador preto e agora a gente começa com uma porrada de carta aqui carta eu vou separar as cartas pra gente falar junto tá o tablozinho esse aqui ah não esse aqui eu acho que é o da da locações das pautas não tem esquema desse? vai ter tutorial de pedir reposição vou gravar como é que entra no site da Grock vai no saco vou fazer o tutorial de como pedir reposição aqui vai ficar as pautas mundiais ou não objetivos né você vai lá e resolve ou não de cabeça agora eu me joguei eu me joguei eu joguei no meio do ano passado cara aqui são os tabus individuais tá por mais que seja de 1 a 4 jogadores você tem vários tá pra fazer uma rejogabilidade bacana beleza é frente e verso diferenciados são 1 2 3 4 5 6 7 8 9 porra 9 com cada lado são 18 configurações diferentes não é uma rejogabilidade bacana né galera ah tá aqui o manual os punch boards estão aqui porra Grock mas não tem zip lock ah não mas tem como guardar aqui embaixo né ele tem o 3zinho ali embaixo o manual tá aqui manual parrudo ah tá são 8 mas um zoológico que é promo né eu acho que tem um zoológico que é promo aí ele vem aqui com a regrinha dele resumo da iconografia né que a iconografia dele é braba é muito ícone e aqui um blusário né as cartas várias delas aqui que eu abro daqui a pouquinho deixa eu só separar pra cá uma do tabuleiro pra tirar logo a curiosidade da galera o tabuleiro tava igual dos dois lados né o jogo é pesado o jogo não é difícil não só que o tabuleiro ele é linear são duas orientações né eu acho que o meu tá tá errado acho que o meu tá errado né porque é isso aqui né essa é a orientação e essa aqui e essa aqui é assim né tá igual não tá igual não tá igual não tá deitado e tá em pé não o meu tá diferente então o meu tá certo né o meu tá certo porque aqui a carta é deitada e aqui a carta tá em pé não é isso então o meu tá certo quando rolou esse problema pô tem um esfiapo aqui de cola quando esse foi um dos problemas o que o pessoal da groc falou é que era bem provável que quando separou as folhas a pessoa não virou e aí quando colou alguns tabuleiros colou errado colou errado a pecinha que caiu lá tá aqui porque não tem ziplock mas tem esses estojinhos aqui esses estojinhos eu não sabia que tinha não no manual em si olha o que que entra não não deve falar não né o manual não te explica tá eu acho que tinha um erro no tabuleiro também né tava escrito vazio né aí escreveu errado era no tabuleiro que tinha esse problema individual em todos os individuais porra e foi um trouxê zoado né mas é num específico em todos não somente em um lado de um tabuleiro onde tem uma seta apontando pro mapa do zoo aqui embaixo aqui embaixo é aqui aqui né que é o poderzinho mais dois de capacidade achei vazio né isso aqui achei aqui eu não vou falar que é palhaçada porque é um erro e posso ser bem sincero esse erro de escrita dentro de tudo isso aqui tá na porcentagem de quando você contrata uma revisão quando você contrata um revisor de texto se eu não me engano é 5% de margem de erro de poder achar ou não mas enfim é um erro sei lá de repente a Grock meteu um adesivo aqui pra mim não é um problema mas se pra pessoa é um problema ela pode pedir pra Grock tem todo direito de pedir lá pra Grock resolver o problema tá bom tirando isso o outro erro o outro erro foi nesse tile aqui né tá com o cara que foi esse aqui que não foi impresso não é isso esse aqui não é isso aqui tá então olha só eu Fabrício que sou criador de conteúdo e recebi uma cópia especial o meu único problema sério é esse aqui é um problema sério né porque eu não tenho como como eu sabia que porra é essa aqui não é isso é esse tile não é isso é esse tile é esse tile que eles mandaram é rata aqui já dessa porra não mandou não eles não mandaram o bagulho de recortar e colar mandou olha só sinceridade só reforça o papo que eu dei sobre ser mau caráter não é mau caráter quem tá reclamando e quer o dinheiro de volta mau caráter é quem criou todo um ecossistema pra tentar atacar a GROC e derrubar a GROC Fabrício esse tile será refeito e terá até nos eventos para pegar é isso eu vi o Rafael falando que tá querendo levar pro GROC pro DOF pra entregar enfim continuo defendendo o direito de quem quiser reclamar quem teve o tabuleiro na orientação errada peça o seu tabuleiro novo caso isso seja um problema muito grande pra você você troca você vai lá e troca não tem problema nenhum sacou? faça o seu papel de reclamar o vazio a solução do adesivo pra mim me parece satisfatória eu não vou colar o adesivo se me mandar o adesivo eu não vou colar vai ficar vai ficar vazio ali mesmo sacou? agora eu queria ter esse tile correto eu acho que pra mim o único problema que eu não tenho pra onde fugir é o tile eu preciso desse tile esse tile é o do é o de ave não é o de ave? é o tile de ave não é? bem vamos lá vamos abrir aqui as bandejinhas aí só eu que sou gordo ou pra vocês vocês abriram isso aqui tu não vêem já aqui o sashimi o sushizinho aqui o boi shoyu o teriyaki o gergimin aqui sashimi de atum sashimi de salmão sashimi de adoc hein hein? só eu que sou gordo ouvi pra essa parada que pensei já na entrega um hot roll hot Philadelphia coisa foda a gente não pode tirar o direito das pessoas querer nem reclamar mas porra eu não me lembro que a gente colocava aqui umas pecinhas de acordo com a dificuldade da parada se eu não me engano se eu não me engano eu não me lembro mais como é que eu separo as paradas não me lembro vou só tirar alguns aqui só pra mostrar pra vocês que o punch board tá na moralzinha tá? ó os punch board tão na moralzinha ó aqui deu uma merdinha caraca maluco ó pra todo mundo falar aí que o Fabrício passa pano o bagulho aqui rasgou aqui ficou marre a barbinha Fabrício passa clouf aí deu uma zoadinha aqui ó o punch board tá vendo tão bem esse é o erro mais sinistro tá? de tudo que tem dentro do Ark Nova versão Herbert Richard tirando aquele caosinho todo o resto do punch board foi na moral ó todo o resto do punch board foi na moral olha aqui aqui foi onde deu uma merda tudo o resto foi de boa beleza isso aqui eu vou deixar aqui junto que a gente sabe que é algo que deu problema né? eu falo o seguinte vamos tirar todos os punch board né? já que não deu caô vamos ver se vai dar mais caô nos outros vamos abrir outra bandejinha de japonês aqui ó fora depois vai ser achar essas peças ó sendo namorado esses de um sozinho tô bem lembrando o que é antes pra gente colocar pra fechar tampar o buraco porque tu tem que fazer toda a malhazinha ali do não consegue ó o punch board esse foi na moralzinha esse foi na moralzinha ó pra não dizer que eu passei pano outro tokenzinho garro o foda vai ser fechar isso aqui depois acho que aqui sushi sashimi aqui não vai ficar apertado até agora dois incidentes só com punch board né? e nem abrimos as cartas ainda as cartas eu tô até bolado de abrir porque como não vem o ziplock também elas vão ficar sambando ou aqui dentro era pra ter espaço pra carta também aí nem futeando né? nesse bagulhinho aqui do sashimi aqui do japonês aqui eu não vi a caber carta também pô tá ficando uma poeirinha na minha mão isso aqui é o seguinte separa por tamanho né? porque vai ter uma parada que vai dizer que ah isso aqui é mais isso é mais aquilo vamos só conferir aqui o punch board se tá na moral tente não né? punch board só falta uns dois vezes dois aqui ó mais um punch board esse foi tranquilo agora eu fico imaginando isso vem na minha cabeça agora aqui a galera que devolveu hein? a galera que deixou de comprar por causa desses erros aqui e depois vai comprar mais caro né? porque isso aqui é preço de pré-venda né? isso aqui eu tenho certeza que eu vou ter que ter um trabalho depois cavalo pra poder organizar isso pelo tamanho né? porque isso aqui são os tamanhos que vão entrar na parede aos poucos eu vou me relembrando de como que o jogo funcionava foi todo mundo foi todo mundo então ó foi deu ruim em dois punch boards né? a gente pode dizer assim que deu ruim em dois punch boards acho que podemos né? dois punch boards ali o bagulho meio que travou meio que comeu ali e não ficou legal agora vamos às cartas deixa eu só voltar o tabuleiro vamos às cartas cara são vários maços de cartas né? eu me lembro que são as cartas são as cartas dos bichinhos que você vai botar não é isso? mais cartas de bichinho olha pra cá ó vamos lá vamos abrir essa caixa disso aqui ó rosado o tiro tá diferente mas tá próximo do que o da paper games vamos lá eu gosto dessa arte que parece que é cheiro de eucalipto cheiro de eucalipto cara quase que a carta cai dentro da água o que eu me lembro é que aqui embaixo é set collection isso aqui é o objetivo? essa aqui tá com o grande subjetivo ó os filmes é diferente é quanto mais você tiver mais bem aqui ó essas artesinhas aqui eu acho bem maneira aqui ó é a galera que trabalha junto pra chamar pra trabalhar com obras não me lembro a iconografia agora de cabeça mas eu me lembro que eu gostei muito da arte a carta olha só eu tô achando a gramatura dela né não muito grossa mas também pra quantidade de carta que tem se fizesse mais grossa do que isso seria um problema pra galera pra galera que que quer que gosta de usar sleeve mete o sleeve porque esse aqui vai ficar na mão direto é um deck não um deck building mas você vai estar manipulando as cartas direto então se você gosta de usar sleeve já tá aquele sleeve aqui tá mas a gramatura é bem aceitável a impressão tá bem aceitável teve uma galera que teve o corte da carta zoada não teve? se eu não me engano não teve uma pessoa que reclamou disso? que a carta tava cortada no esquadro errado isso aí e é aquilo quem tiver carta cortada no esquadro errado já mete lá e pede cartão mais cartas que cheiro bom quase que voou tudo na minha mão tartarugas o foda essa iconografia aqui em cima pra tu saber o que tu pode ter o que tu não pode ter o que tu tem que ter reconstruir ali um aqui fofinho mais cartas mais cheirinho bom muito bom acho que pra achar erro nas cartas a gente vai ter que jogar pra cacete né tem que jogar ler a paradinha ver algum tipo de problema por aí vai sacou? mas aparentemente tudo ok com as cartas aqui perdeu ontem no Maracanã ai cara tem gente que fala que não dá nem mais torcendo pra futebol que tomou uma porradinha no Maracanã esse tomou uma porradinha a real ontem no Maracanã esse aqui esse aqui é mais ainda então estão juntinhos os dois né olha que fofo estão os dois juntinhos os dois que tomaram a porrada no Maracanã ontem que tadinho deles depois de ontem esses dois aqui entraram tudo em extinção tadinho 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 sacou? ainda bem que eu fiz um disclaimer todo lá na frente jamais vou falar pra você que você não tem que reclamar você tem que chegar lá e reclamar pedir o seu produto seja o melhor possível reclame entre contato com o saque da groc por isso aqui a gente tem que esculachar né mas eu acho exagero devolver o jogo eu devolveria o jogo eu falei isso devolveria o jogo se não tivesse como jogar o jogo porque aí eu tô comprando uma parada que eu vou poder usufruir sem o ponte-borde a caixa fica mais leve fica mais maneiro tá mas mas eu quero o tile pronto eu quero o tile certo eu Fabrício quero o tile correto talvez eu abrisse mão do tabuleiro rotacionado porque o tabuleiro é exatamente igual o que muda só é a rotação das cartas talvez isso ah não precisa dar o tabuleiro novo não talvez talvez mas o tile eu quero o tile eu quero não quero aquele tile sem nada lá não quero o tile impresso na moralzinha e tal quem teve problema com as cartas cortadas fora do esquadro corre atrás tá corre atrás pra consertar isso pra receber as cartas do esquadro correto beleza quem o tabuleiro veio empenado rasgado descaralho ah eu comprei um jogo ah e sobre o vaizinho eu não vou colar o adesivo e se mandar ali mas eu acredito que uma solução com adesivagem resolveria na sua opinião agora tendo em vista todos os possíveis problemas que podem vir ainda recomenda todo jogo sabendo que ele é claro o Ark Nova pra mim é o segundo melhor jogo que eu joguei em 2022 ele só perde pro Bitokú e só perde pro Bitokú porque eu joguei o Bitokú mais vezes se eu tivesse jogado o Ark Nova o tanto que eu joguei o Bitokú o Ark Nova seria o melhor jogo em 2022 sacou? agora se você tá se você não acha justo esperar o tile ficar pronto beleza segura espera sair o próximo print com tudo consertado com relação a qualidade do jogo a gente não tem que discutir é um jogão agora a qualidade dos componentes do que foi entregue isso a gente pode discutir a gente pode discutir beleza? é de cada um sacou? pode ter a único erro é o tile escroto vou reclamar pode reclamar tem um erro é pra ser reclamado porra eu ontem mesmo ontem não minto sábado eu peguei o Uber pedi o Uber Comfort o maluco chegou aqui comigo com o carro fervendo porra já era quando ele viu lá que eu pedi confort já era pra ele ter ligado o ar condicionado porra aí eu entro no carro tudo abafado aí ele ah quer que ligue o ar eu claro porra tô pagando o confort porque eu quero o ar ligado é óbvio que eu vou reclamar e vocês tem que chegar e reclamar também se você tá se achando lesado reclama e corre atrás só não não vira o palhaço da história né que tá mandando mensagem pra editora errada na gringa tá dando contato com as pessoas erradas na gringa tá passando vergonha beleza? e nem se deixe desinfluenciar por pessoas ridículas reclamar sim se pelar saco jamais então é isso unboxing Ark Nova um baita jogão com alguns pequenos problemas na produção torcer aí pra Grock solucionar esses problemas o mais rápido possível beleza? e todo mundo possa ter uma cópia foda desse jogo que é um jogo irado é um jogo do cacete faz o Jardim Zoológico é muito maneiro e esse jogo aqui é sensacional beleza?